Eu começo a edição do Jornal Serra Dourada com corre-corre. Eleitores com título irregular ou com algum tipo de pendência formaram fila gigante durante todo o dia de hoje para regularizar a situação junto com a justiça eleitoral. O prazo termina na próxima quarta-feira. A fila estava grande na porta da central de atendimento ao eleitor na avenida T1 com a T52, no setor Buena, em Goiânia. Isso porque o prazo para regularizar o título de eleitor termina na próxima quarta-feira. Do lado de dentro, mais tumulto. E não tem ninguém cuidando da portaria também não. Aqui entra quem quer. A Márcia mora na Polônia. A mulher conta que na eleição passada ela pagou a multa por não ter votado. Mas não consta no sistema e por isso teve que vir pessoalmente regularizar o título. Eu paguei lá o que eu tinha que pagar, né? Aí o rapaz, eu conversando agora com o rapaz, ele falou assim, ah, mas você tem que ter pelo menos três eleições que você não fez. Aí eu falei assim, mas eu só tive uma que eu não votei. Aí eu falei assim, então você tinha que estar normal o seu título. Só que quando eu cheguei no Brasil na última eleição, eu não consegui votar. O brasileiro deixa tudo para a última hora mesmo. A Paula precisa transferir o título. Tentou pela internet, mas não conseguiu. Eu entrei no site e eles me mandaram eu vir presencialmente. Eu acreditei que no site ia ser tranquilo fazer. Eu nunca pensei que ia dar nisso, de mandar eu vir aqui. O caso da Simone também é transferência que ela não conseguiu fazer pela internet. Aí a gente tentou pelo site, só que no site falou que era para estar vindo, comparecer presencialmente. E deixou para a última hora. Para a última hora, mulher, o brasileiro, né? Fazer o quê? O site do TSE está congestionado. Na fila, nós tentamos gerar um boleto e olha só, o sistema nem carregava. De acordo com o TRE, todos os procedimentos podem ser feitos online. No entanto, muita gente tem preferido ir até a unidade. Uma central para tirar dúvidas também foi montada. O WhatsApp é o 3920-4303. Esse prazo é improrrogável e basta o eleitor acessar o sistema Título Net no site da TRE, na internet, ou procurar uma das unidades da justiça eleitoral.